Portugal Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não Vai, continua online Pai tá homem, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Mas quer me dar, não vou namorar Pai tá homem, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Mas quer me dar, não vou namorar Mais um remix, Lucas Produção Vou tacar fogo, então me passa a esquerda Lopou de rio que é a cadragem Ela, elas amam, eu sou braço Amar putaria, eu vou morrer só ter Pai tá homem, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Parece quer me dar, não vou namorar A sequência é respeitada do Rek Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Parece quer me dar, não vou namorar Você tá me dar, não vou namorar Você tá me dar, não vou namorar Você tá me dar, não vou namorar Eu falei, não insisto Vida que o creche tem ciúmes demais Eu entro na loja, o bagulho da vida Sentando pro paz Gostoso demais Ela vem rebolando na festa De atividade, biquíni jogando a sapona E olhando pra trás Gostoso demais Ela vem rebolando na festa De atividade, biquíni jogando a sapona Eu falei, pai tá raro Tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Parece quer me dar, não vou namorar É que o pai tá raro Tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Tô deixando, quer revoar Parece quer me dar, não vou namorar B.J. Lucas Produce